Todos os dias, podemos visualizar na internet fotografias impressionantes divulgadas pela NASA. Essas imagens variam desde nebulosas vibrantes e supernovas brilhantes até galáxias magníficas, sempre com cores vívidas. No entanto, surge a questão, será que toda essa coloração é autêntica? É bastante frequente escutarmos comentários do tipo as imagens da NASA são falsas ou as cores das fotos do espaço não são reais. De fato, algumas dessas alegações possuem certa veracidade, mas isso não implica que as imagens sejam fraudulentas. A principal diferença entre uma fotografia e uma imagem de satélite é que a fotografia tem um formato analógico e é normalmente impressa em papel antes de ser interpretada. A imagem de satélite tem um formato digital e normalmente utiliza-se um computador para analisar e interpretar. A primeira imagem do espaço foi obtida em voo suborbital, a partir de um foguete V2 modificado pelos Estados Unidos, lançado em 24 de outubro de 1946 e que registrou uma imagem a cada 1,5 segundos. Com um ápice de 105 quilômetros, essas fotos foram de 5 vezes a altura do recorde anterior, de 22 quilômetros do balão Explorer II em 1935, porém já em altura suficiente para observar a curvatura do planeta. Hoje, porém, gostaríamos de trazer uma proposta diferente de nossos episódios anteriores. Vamos deixar você descansar enquanto observa algumas imagens e fotografias reais do espaço captado por sondas e satélites. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos novamente. Aproveitem o máximo e no final do vídeo nos falamos. Amém. 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 No próximo episódio, você sabia que existia um projeto que a principal atividade seria explodir uma bomba nuclear na Lua? Motivo? Você saberá de tudo no próximo vídeo, esperamos por vocês. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.